A lagoa fica dentro de uma fazenda e tem cerca de 10 metros de profundidade. Ao todo, três pessoas estavam a bordo do helicóptero no momento do acidente. O piloto Ayrton Vargas, de 66 anos, e dois passageiros. O empresário e sócio da produtora de eventos R2, Ricardo Emediato, de 38 anos, e Lucas Batista Bezerra, de 32 anos, empresário do DJ Bascar. A aeronave saiu de Brasília e seguia sentido Alto Paraíso de Goiás, quando caiu dentro desta lagoa. O helicóptero ficou completamente submerso. Agora, será necessária uma força-tarefa para retirar a aeronave de dentro d'água e realizar uma perícia, que vai indicar a causa do acidente. Eles estavam apenas 20 minutos do destino. Como a aeronave caiu longe da margem, uma das vítimas precisou nadar para pedir ajuda. Os fazendeiros usaram barcos para resgatar os demais ocupantes. O piloto, de 66 anos, era o mais ferido. Ele foi resgatado e transportado até o Hospital de Base de Brasília por um helicóptero do Corpo de Bombeiros do DF. Ricardo Emediato e Lucas Bezerra foram atendidos no Hospital Municipal de Água Fria e, em seguida, também transferidos para o Hospital de Base. Por meio de uma nota oficial publicada nas redes sociais, o DJ Bascar informou que todos os ocupantes da aeronave estão bem e hospitalizados, recebendo cuidados necessários.